A liberdade religiosa é um direito fundamental que vem consagrado no artigo 41 da Constituição, juntamente com a liberdade de consciência e de culto. Tratam-se de três direitos distintos, embora conectos. A liberdade de consciência garante que o cidadão possa livremente escolher as suas convicções, valores, moralidade e religião. A liberdade de religião, que é uma componente da liberdade de consciência, garante a liberdade para se adotar qualquer religião, bem como para não se adotar nenhuma, não podendo ninguém ser privilegiado ou prejudicado pela sua escolha religiosa, ascética ou antirreligiosa. E a liberdade de culto, que é uma dimensão da liberdade religiosa, garante o direito individual e coletivo de se praticar uma religião, nomeadamente através de atos externos e públicos, como missas, celebrações, procissões, festas religiosas, entre outros. Este artigo 41 da Constituição, que consagra a liberdade religiosa, é complementado pela Lei da Liberdade Religiosa, que desenvolve mais concretamente os termos em que a liberdade religiosa opera. Além da liberdade de ter e praticar qualquer religião ou nenhuma, protege-se também, entre muitos outros, o direito de professar a crença religiosa, evangelizar, aprender e ensinar uma religião, mas também casar e ser sepultado de acordo com os respectivos ritos, comemorar publicamente as festividades religiosas e ser objetor de consciência, ou seja, recusar, dentro de certos limites, o cumprimento de leis ou obrigações que contrariem determinantemente os ditames da nossa consciência, um direito que se invoca, por exemplo, por médicos que não querem praticar atos de aborto ou eutanásia. De igual modo, ninguém pode ser obrigado a praticar ou assistir a cultos religiosos, a prestar juramento religioso ou a ser impedido de renunciar ou sair de uma comunidade religiosa. Em termos históricos, a liberdade religiosa é um dos mais importantes direitos fundamentais para a manutenção da paz e estabilidade de um país, já que a existência de uma religião de Estado ou religiões impostas por cortes e monarcas e a punição de quem professasse uma religião diferente contribuíram para grandes êxitos, imigrações em massa e deslocações de pessoas que, por terem uma religião diferente, eram obrigadas a fugir para outros territórios onde não fossem perseguidas. No contexto europeu, e mais vastamente no contexto ocidental, a liberdade religiosa surge como um direito fundamental que garanta paz, estabilidade, segurança e a sã convivência entre povos e comunidades. Hoje em dia, as questões constitucionais relacionadas com a liberdade religiosa estão muito associadas com a utilização de indumentária ou símbolos religiosos que parece ser claramente protegida pela nossa Constituição. No entanto, convém ter em conta que esse direito fundamental tem de ser compatibilizado com outros, pelo que é também importante evitar excessos que, por exemplo, impliquem a violação de direitos de igualdade de género. Estabilizada que está a separação entre Estado e Igreja, não insistindo em posição de uma religião obrigatória, e havendo uma maior abertura a outras culturas e religiões, decorrente nomeadamente da globalização e do multiculturalismo, a relevância deste direito parece ser menor, especialmente quando comparados com outros direitos em que há tanto caminho por trilhar. No entanto, esta relevância menor é só aparente. A liberdade religiosa, em todas as suas vertentes, é um pilar central dos Estados democráticos, dos Estados europeus e ocidentais. Um direito que devemos respeitar e que devemos cultivar, não só para evitar as experiências terríveis do passado, mas também para garantir a autorrealização pessoal e espiritual dos cidadãos.